Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo da Tese toda sexta-feira. Nós temos aqui o Compondo da Tese, basicamente, comentando um pouco mais do que a gente viu de mais relevante durante a semana. Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, nesse vídeo do Compondo da Tese especificamente, a gente tem, nesse vídeo que eu quero dizer, no tipo de vídeo, no Compondo da Tese, a gente tem sempre ali os links para as matérias que eu comento aqui, para justamente quem quiser aprofundar em um outro assunto ali. E também os links dos podcasts, que a gente sempre tem no final a cacetada de podcast, e aí tem tido bastante, e aí a gente tem ali os links também para ajudar vocês a facilitar, encontrar e poder explorar o podcast em questão comentado aqui. Sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto. Não é de qualquer modo ou forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com as notícias gerais aí, mundo e Brasil, IPCA, vindo aqui do Brasil acima do esperado, especialmente quando a gente olha ali, que mais relevante, o acumulado ali dos últimos 12 meses, o ano contra ano. E essa subida, como dito ali, não muito preocupante. Logo quando saiu, eu comentei que poderia ter sido isso. E a gente tem ali claramente o impacto do desastre no Rio Grande do Sul, certo? A capital ali gaúcha, que é englobada nesse, o Porto Alegre, nesse índice do IPCA, tem ali o peso de 8% no índice, teve ali o IPCA medido, basicamente o dobro do total. Então claramente aí efeito pontual negativo, empurrando o IPCA para cima, que não é algo que estruturalmente coloca a inflação, que não coloca a inflação estrutural do Brasil, de forma estruturalmente dentro da engrenagem ali inflacionária, como algo que começou a subir nem nada, é uma pontada negativa que deve arrefecer com a resolução contínua do desastre ali no Rio Grande do Sul. Então nada que me incomode, tese que segue alinhada com o contínuo arrefecimento inflacionário, agora uma pontada em grande parte causada por um pontual não recorrente. Não recorrente, eu quero dizer, a gente deve ter algum nível de efeito nos próximos IPCA, mas nada que seja estrutural do processo de inflacionário como um todo. O CPI nos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o IPCA deles, vindo bem interessante, bem positivo, está abaixo do esperado, e quando a gente olha ano contra ano, tanto o Corsp, o CPI e o núcleo, quanto o CPI e o geral, a gente tem eles com queda ano contra ano, então o processo de ano, o último 12 meses, com queda, com redução paulatina, continuidade no arrefecimento inflacionário, o que é bem positivo, na continuidade, justamente, do controle, através de aperto monetário, pelo Fed, da inflação americana, que justamente mostra a continuidade do arrefecimento. Então nada que chame a atenção, a gente teve o Fed mantendo taxa de juros, indicando um corte nesse ano, pelo que eles têm agora de dado, eles estão se baseando bastante, é bastante database, então eles estão se baseando pelas informações que eles vão recebendo, a gente já viu, depois desses dados aí, PPI deflacionário, então, possivelmente contratando deflação futura, ou arrefecimento da inflação futura, a gente teve preço de importados agora, também saindo hoje, mais tarde, bem abaixo do esperado, então, novamente, sinais de arrefecimento, então, nesse momento, eles sinalizam ali um corte nesse ano, e quatro no ano que vem, basicamente, não reduzindo o número de cortes, mas jogando o corte para frente para o ano seguinte, basicamente atrasando o processo ali, então, nada que altere muito, a gente vê aí a continuidade, justamente, da política monetária americana sendo bem aplicada, e, justamente, o arrefecimento contínuo ali, sem ser muito agressivo, mas agora, mais paulatino, da inflação, um processo aí bem próximo aqui do Brasil, a questão de agora começando a arrefecer menos, fortemente a inflação. O IBC-BR no Brasil, vindo no 0x0, basicamente, no mês de abril, o primeiro trimestre até abril, medindo ali o trimestre móvel, 1,63%, os últimos dois meses, 1,81%, basicamente, aí, a continuidade de um crescimento brasileiro, a gente viu pelo PIB também, semana passada, se não me engano, crescimento brasileiro com alguma robustez, mas nada absurdo que seja, que venha a criar uma pressão em funcionário, e, ao mesmo tempo, nada recessivo. Então, bem ali no Goldilocks, bem do tipo, não provocando demais, no caixinhos dourados, não muito grande, não muito pequeno, basicamente, ali, num nível, ali, que mantém algum nível de crescimento e não provoca pressão inflacionária, continuidade do que a gente vem falando há bastante tempo. Então, o IBC-BR, ali, do mensal, de abril, e, vale lembrar, prévia da inflação, da prévia do PIB. Então, alguma aproximação, ali, do que deve ser, do que deveria ser, o PIB mensal aqui, o PIB é trimestre a trimestre, então, mais alguma ideia do que deveria ser o PIB mensal. Botei uma matéria aqui embaixo, tá? Freedom to Eat Beef, liberdade para comer carne, que dá um panorama bem interessante, é do South China Morning Post, dá um panorama bem interessante sobre o mercado chinês de proteína bovina. Para quem quiser, a gente tem Minerva no portfólio, acaba tendo ali, é interessante, né, conhecer como é que está rodando lá. Para quem quiser, eu gostei da matéria, é bem interessante, dá uma, a gente comenta já na análise da Minerva, de qualquer forma, dá uma ideia ali de como é que estão os criadores, os pecuaristas bovinos, os pecuaristas chineses, e como é que está o mercado de carne lá. Eu achei bem interessante, para quem quiser dar uma aprofundada. E, por último, aqui no geral, o Campos Neto sinalizando ao Tarcísio, que aceitaria ser ministro da Fazenda. A gente começa a ver aí, por mais que o Tarcísio já disse, que eu fiz essa piada 10 vezes essa semana, mas o Tarcísio já disse que não vai concorrer, e palavra de política, algo que a gente sabe que pode confiar, blá, 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 etc. Mas não deixa de ser um indicativo de possível chapa, não é nem chapa, porque chapa seria o presidente e o vice, mas de possível equipe sendo montada já, para talvez uma possibilidade de concorrer em 2026, que eu vejo como uma opção positiva ali ao status quo. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a DASA dizendo que, fechando a fusão, uma joint venture, na verdade, com a parte da Mio de hospitais, está criando, se não me engano, a segunda maior operação de hospitais do país. Diga-se de passagem, aí eu botei aqui uma matéria que tem um que a mais de interessante, falando sobre o nome da operação da JV, da joint venture, entre DASA e a Mio, cria uma operação chamada IMPAR, e essa operação IMPAR, eles falando em poder segregar e fazer um spin-off, ele está IMPAR separadamente no mercado brasileiro, no novo mercado. Então é possível que a gente tenha surgindo daí essa operação separada da DASA, podendo rodar no novo mercado sozinho. Então é possível que a gente tenha o nascimento de mais uma operação, ficaria DASA e IMPAR separadas e segregadas. Possivelmente a DASA com participação na IMPAR, mas de qualquer forma, teríamos acesso de forma separada não tendo que alocar diretamente na DASA. A Solvih e a Braskem, fazendo uma joint venture para lidar com resíduos, gestão de resíduos aqui no Brasil. O setor ali, a gente conhece a IMPAR, a Horizon também, mas a gente conhece, eu acho que aqui tem mais vínculo com a vibe da IMPAR. Eles têm, inclusive, por parte da Solvih, um serviço de emergência, de atendimento à emergência, que seria o response da IMPAR. De qualquer forma, as operações que estão aqui nessa JV, são operações que já rodam no Brasil, que já têm presença no Brasil, eles só vão se juntar em um grupo só. E aí, a Braskem recebe R$284 milhões, se não me engano, de volta pela proporção da joint venture, que fica ali 50,1%, Solvih, 49,9% do Braskem. O cashback, o dinheiro que ela recebe, é basicamente ali para justamente poder fazer essa proporção, sem ficar pagando nada com desconto pela participação, pela operação que vai dar Braskem para essa joint venture. de qualquer forma aqui, como dito, a operação já opera no Brasil, não tem nada de novo, por isso que a gente vai juntar numa joint venture as duas operações, as duas partes da operação, da Solvih e da Braskem, então afeta zero a dinâmica do mercado ali para a IMPAR. Jogo que segue, muda zero para a IMPAR. Não vejo qualquer efeito negativo ali para ela. A Suzano, entrando no mercado textil, comprando 15% da Lenzin, que é responsável ali por trabalhar com fibra florestal, a gente tem esse setor de fibra florestal para vestimenta, tendo origem ali em fibra florestal, ocupando 8% do market share, 60 e tantos por cento, 70 e tantos por cento, fibra vinda, 78% de fibra de origem fóssil, então derivados ali de petróleo, por aí vai, então é um percentual ali pequeno do market share, eles têm, a Suzano tem aqui 15, é direito à compra, opção de compra de mais 15%, fechando 30% da operação do fichamento desse, dessa compra que deve ser no final do ano até 2028, então a gente tem aí a possibilidade de aumento de posição, eu vejo como interessante a diversificação ali do, da operação para esse nível de setor com valor mais agregado, é mais ou menos a vibe ali que a gente comenta com a Klabin, só que não papel, embalagem, mas para a parte de tecido, de fibra e tecido, vejo essa diversificação como interessante, não deixa de ser uma busca do sustentável, mas em outro setor que não é competitivo diretamente com a Klabin, acho que é uma ideia boa, pagaram aqui 230 milhões de euros que dá aproximadamente 1.3 bi de reais, se não me engano, então o movimento é interessante da Suzano, possivelmente isso daqui, eu espero pelo menos, que isso daqui tire o, não sei se vai tirar, mas até porque não é tanto dinheiro comparado com 15, 19 bilhões de dólares, mas eu acho que seria muito mais interessante ir nessa direção aqui do que compra da IP, da International Paper que a gente comentou na análise que saiu no canal, se não me engano, no final de semana passado ou no anterior, mas eu acho que seria muito mais interessante ir nessa direção aqui do que justamente tentar continuar com aquilo lá, então se a Klabin pudesse, se a Suzano, desculpa, pudesse tomar uma decisão nesse direcionamento, eu aumentaria o direcionamento nesse lado aqui e menos na ideia de tentar comprar a International Paper, se a International Paper ainda assim for uma intenção dentro disso daqui, acho que a coisa fica menos positiva como comentado na análise que está no canal. A Marisa fazendo aí com a aprovação de um aumento de capital privado, a gente tem ali preço fechado por ação de 1,40 cada ação, está podendo atingir 750 milhões de reais, o acionista controlador, os acionistas controladores já se disponibilizaram a pagar 290, a botar 290, se não me engano, 290 milhões, aqui não lembro mais qual é o valor, acho que 290, 290, 240 milhões aproximadamente, alguma coisa assim, mas já tinha ali segurança de que eles iriam injetar essa grana e para cada 10 ações a gente tem ali um bônus de subscrição de duas ações, desculpa, a gente tem o ganho, o recebimento de dois bônus de subscrição para cada 10 ações quando, desse processo aqui, engraçado, aqui não diz absolutamente nada disso, devia ter imposto outra, 290 milhões os acionistas, eu não sei se nessa matéria aqui tem a questão do bônus de subscrição, mas de qualquer forma, acho que tem, aqui, cada 10 ações compradas, vai dar direito a dois bônus de subscrição, então a cada 10 ações que eu requisito aqui de acordo com o percentual que eu tenho direito por ser acionista da Marisa, não o meu caso, mas supondo, eu ganho mais duas bônus de subscrição com execução em agosto de 2025 e mais uma janela de execução em novembro de 2025, então assim, com um strike ali de 1,40 que é basicamente, eu não sei quanto é que está agora a ação, mas aí dá para ter uma ideia de como positivo e negativo é, isso daí a intenção é basicamente injetar ali 750 milhões para dentro da operação, a gente tem a Ultrapar comprando vários M&As, várias fusões, aquisições, eu fico pensando como é que não fica a BR Partners com essa quantidade de fusões e aquisição, estou curioso para ver o quanto disso daqui vai para o faturamento lá da BR Partners que a gente tem em portfólio, Ultrapar comprando 51,7% de uma empresa de comercialização de energia, a Esfera Energia, um movimento parecido com o que a Vibra fez, que também veio do setor de distribuição de combustível, que era a antiga BR distribuidora, com o que a Vibra fez algum tempo atrás, justamente começar a expandir para o setor de energia elétrica, eu vejo como zero interessante, não acho nada interessante isso aqui, acho que a ideia de trabalhar com várias fontes de energia, de combustível, e gás, não sei o que, não acho que energia elétrica é o mesmo tipo de operação, então assim, não vejo como mais interessante, foi a Whitzler, eles pagaram 110 milhões por 51,7%, basicamente o controle da operação, como disse, não vejo como movimento mais interessante, mas eles tem agora uma comercializadora de energia, uma trading de energia, a Vitro Educação, dona da, agora o nome das marcas aqui, se me fugir o nome, Unicelvi, Unicelvi e a Unicoquimara, alguma coisa assim, está mais duas operações, a maior operação de educação digital do Brasil, era negociada na Nasdaq, passou a ser negociada na Bovespa desde segunda-feira, o ticker VTRU3, só para a informação de vocês, fechamos aqui com a Eletrobras vendendo térmicas, o pacote de térmicas ali para a Ambar, e a Ambar é da JTF, os irmãos Batista, por 4,7 bi de reais, eu vejo como positivo para a Eletrobras a questão ali de justamente sair de energia termoelétrica e tal, não sei o que, e aí, quando eu postei ali o negócio, eu comentei, olha, meio estranho o movimento e tal, não sei o que, para a Eletrobras positivo de sair de termoelétrica e poder justamente se afastar do, se focar mais em energia sustentável e tal, que eu vejo que é um movimento positivo e etc e tal, e estranho ali que tenha esse interesse justamente dos irmãos Batistas que se encontraram recentemente com o Lula e por aí vai, tem envolvimento com corrupção até desechega, tá, e achei, olha, já teve, falei ali, já teve Jabuti no projeto de privatização da Eletrobras, falando disso aqui, de tentar facilitar as coisas para a operação termoelétrica lá na Casa do Chapéu, de jogar gás para lá e aí transmitir energia de volta, que gera possibilidade ali de superfaturamento e projeto sem pedra em cabeça e por aí vai para um monte de gente, os irmãos Batistas não são, estranhos a esse tipo de prática, então assim, comentei ali que, olha, talvez problemas a gente possa vir a ver aqui, e o olho de Tandera funcionando, visão além do Cão, Tandercats, basicamente hoje a gente tem aí justamente MP enviada pelo governo que basicamente ele coloca um aumento na conta de luz de todo o país para poder justamente ajudar a operação aqui dos irmãos Batistas com a compra desse daqui e a outra distribuidora lá da Amazonas que eles também estavam pensando em pegar no pacote junto, então assim, coisa de amigo, de irmão, basicamente um negócio amarrado aí que volta a reforçar, não precisa imaginar muito aqui para ver esse negócio acontecendo, então imagino que deva ter algum nível de estranheza na negociação, na forma desse negócio que foi feito, muito, muito, muito estranho, algo para a gente acompanhar aí, mas basicamente o olho de Tandera funcionando. temos uma questão aqui com relação aos ativos do portfólio que é a Zemp que fez uma propaganda simplesmente maravilhosa agradecendo ao Procon pela multa lá com relação ao coisa de costela que na verdade era paleta suína e agora fizeram de fato um hambúrguer aí de costela desfiada e bababá e não sei o que, a propaganda é maravilhosa, eu amo essa empresa, é simples, vejo o jeito com que eles lidam com o intempere, com o problema, com questões de assumir o negócio, de assumir a responsabilidade e ainda assim sair do outro lado ganhando é impressionante. Passando aos podcasts, esse daí não tem link aqui embaixo, mas está no stories do canal ali o videozinho para quem assistiu hoje ainda vai conseguir pegar hoje ou amanhã. Passando aos podcasts a gente tem a Vera Magalhães aqui comentando aquela questão da suspensão dos cursos, de novos cursos de AD pelo MEC que deixou a galera empolvorosa com relação a Cogna, Edux e Cruzeiro e Sua Educação que a gente tem no portfólio, vejo zero de preocupação nisso, EAD, Ensino à Distância não é algo que já não é consideravelmente consolidado no Brasil, eles estão fazendo essa pausa para poder estabelecer ali uma regulamentação um pouco mais amarrada com relação a como é que vai seguir daqui para frente, muito mais para tentar tirar curso meia boca que não funciona, que não é o caso de nenhuma das operações que a gente tem no portfólio, Edux, Cruzeiro e Sua Educacional e Cogna, todas com cursos muito bem avaliados, mais do que isso, a paralisação que se fala é até março de 2005, são nove meses uma operação em um setor já consolidado com posicionamento, que a gente vê que todas as três têm posicionamento relevante em ensino híbrido, à distância, e por aí vai, se essas operações ou outras operações, se a operação não aguenta passar nove meses sem criar novos cursos, com a estrutura operacional positiva que elas têm hoje, tem que afundar mesmo, e não é o caso nem vagamente nenhuma das operações do portfólio, hoje teve dobrada de posição incógnita, queimei ali uma ponta de Oceanpact justamente para poder aumentar a posição incógnita, então zero preocupado com isso, mas aqui dá um pouco mais de aprofundamento leve ali do que está acontecendo, tá? O Estado Notícias, falando do gabinete da ousadia ali, que é basicamente o gabinete de ódio desse governo agora populista, antes o gabinete de ódio era do outro governo populista, agora esse governo populista tem um também. Então, assim, isso daqui dá uma aprofundada, dá um pouco mais de informação sobre isso, mas basicamente ali a ideia ali de ficar pilhando coisa, às vezes ok, mas às vezes fake news, e fazer de forma coordenada online. Isso vale a pena para quem quiser ver, eu não vou ficar explicando aqui, essa questão ali não é propriamente relevante. o Juscelino Filho, ministro do governo, com um embrólio ainda, indiciado pela Polícia Federal, e agora a gente tem justamente um pouco aqui dessa situação pela Malu Gaspar, está apresentada aqui, e a gente vê agora, depois disso aqui a gente viu justamente a União Brasil dizendo que está do lado dele, e o Lula falando que ele tem o direito de provar, não sei se provar, ainda muita coisa para desenvolver, mas aqui a gente tem um pouco mais de informação para quem não está a par da situação, sobre aquele absurdo do projeto ali, tentando criminalizar aborto e por aí vai, absurdo, minha opinião, projeto que tenta jogar a gente para a era medieval, simplesmente fora da casinha, a gente tem aqui três podcasts aprofundando, exemplificando e deixando da forma mais clara possível o porquê que aquilo ali é um absurdo, falado por vários jornalistas, aprofundado por várias pessoas. participação de trezentas, trezentas é modo de dizer, mas de muita gente, explicando exatamente o porquê que é absurdo a ideia de querer criminalizar, especialmente com o percentual daquilo ali que é criança grávida por abuso sexual em situação de fragilidade familiar, é sem noção. Então a gente tem aqui primeiro o CBN Política com a Maria Cristina Fernandes, esse daqui tem dois exemplos pesadíssimos para ouvir, que dá uma ideia do desespero que deve ser se encontrar naquela situação e não poder abortar criança. outra coisa, aqui ela comenta a questão de a galera fala ali há 22 semanas, é absurdo, a descoberta tardia por se tratar de uma criança, por estar em situação de fragilidade e não ter a quem recorrer, pelo atraso por instituições brasileiras que vão alongando aquilo até que chega no limite e aí ela não consegue mais pelas semanas que decorreram fazer um aborto de forma legal, legal, no caso é legal, mas de forma alguns hospitais e outras instituições acabam se recusando a fazer, caso de uma menina que ela conta que simplesmente uma atrocidade e como se não bastasse o fato de às vezes ela mesmo sabendo não ter a quem recorrer, simplesmente está em uma situação de fragilidade, de unidade familiar e não ter a quem recorrer. Escutem isso que daí você consegue ter uma ideia da desgraça que é ninguém está querendo como esporte abortar depois dos 22 meses, não é uma coisa que a galera escolhe porque acha que é divertido. Então isso daqui dá alguma noção do porquê que isso é de fato algo relevante e importante mais do que ter casos relevantes e importantes não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ao Joãozinho, não cabe ao Congresso, não cabe a outras pessoas definirem como essas pessoas aqui, crianças que foram abusadas sexualmente e que por acaso estão grávidas, tem que, por violência, muitas vezes de gente da própria família, tem que, não cabe a gente definir se elas têm ou não, é o direito delas a escolha de se vão ou não vão continuar uma gravidez, especialmente com aumento de cinco vezes, se não me engano, do risco de morte de uma criança desenvolvida, não desenvolvida ainda, de levar uma gravidez a termo e por aí, vai estar assim, aqui aprofunda consistentemente. Então um deles é com a Maria Cristina Fernandes, projetos contra Lula, mas na verdade contra a vida de crianças e adolescentes violentadas, é o nome do capítulo. O outro com a Andressa Di, falando, torna a mulher que foi vítima de violência mais uma vez violentada, só que com as mãos dos leis das duas, essa é outra coisa que eu nem falei, o fato de que a pena contra a mulher pode chegar a ser acima de um possível estuprador envolvido na situação, é sem noção. E a terceira aqui, o assunto com a Natuzanera, falando o projeto que iguala aborto ao homicídio. Então três podcasts com bastante aprofundação, continuar ignorante sobre o assunto é uma escolha. Pode-se ter a opinião que você achar melhor, mas não dá para alegar a ignorância tendo esse nível de informação. São três podcasts, o Natuzanera e um pouco mais longo, não dá para alegar a ignorância uma vez que a informação está disponível. A gente passa aqui para a CBN Entrevista, falando com o CEO da Loja Zenner, ele coloca aqui o nível de tributação ali do... o presidente da... o presidente? Acho que o CEO da Zemp acabou de sair. Eu tenho que ver depois aqui, mas bateu aqui na hora. Acho que o CEO da Zemp acabou de sair, eu já devo soltar um short. A aprovação, o CEO da Renner falando aqui, a parte que ele fala especificamente sobre a taxação, ele mostra ali o quanto é tributado operações aqui no Brasil e o quanto são tributadas operações lá fora, mostrando ali justamente a falta de isonomia, a disparidade de tributação de operações no Brasil versus operações lá fora e especialmente se considerar a diferença de tamanho das operações. A gente tem o The Daily do New York Times falando sobre a busca do Trump por um vice-presidente, Inside Trump's Search for a Vice President. Para quem é nerd político, é que a gente começa a entrar mais na coisa de cortição, para quem é nerd político divertido de ouvir, as opções são bem bizarras, então, para quem quiser, a gente tem o The Journal do Wall Street Journal falando sobre o Elon Musk e os processos agora que ele está recebendo por comportamento talvez predatório, aí depende do nome que você vai usar, mas comportamento predatório inapropriado sexual dentro das empresas que ele coordena, SpaceX, Tesla e por aí vai, Elon Musk's unusual relationship with women at SpaceX, aí aprofunda um pouco mais, mas é um assunto que está desenvolvendo, a Radio Atlantic que eventualmente aparece aqui falando de um outro podcast, que teve um episódio que eu achei bem interessante, acabou saindo pela Radio Atlantic, eu não sigo o outro episódio, mas o nome do outro episódio é How to Know What's Real, esse episódio especificamente eu achei interessante onde eles discutem a dinâmica de vida real, cidade versus a dinâmica online e a discussão é culturalmente, socialmente bem interessante, eu achei pelo menos bem interessante, então acho que é algo que vale a pena ali, é divertido assim, de fazer pensar e filosofar sobre a vida, What Cities Can Teach Us About Life Online, o título eu achei pouco empolgante para a discussão interessante que é, o Pertendians é um podcast novo, que eu não assinei o podcast, mas esse episódio eu gostei, não assinei o podcast porque eu não estou com esse nível de tempo, mas basicamente ele falando de situações de, não é nem apropriação cultural, mas de pessoas se aproveitando da situação de poder alegar origem indígena para ter algum tipo de vantagem na vida, esse daqui é bizarro porque esse daqui fala de um Hells Angels, que é um membro de uma gangue de motoqueiros super famosa no mundo, está envolvido com um crime, homicê, de blá 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 não sei o que, e ele durante uma prisão no Canadá se coloca ali, se declara como índio para ter vantagens dentro da prisão e aí isso daí gerando impacto negativo, não só de desfigurar a unidade tribal ali da coisa, mas além disso de você ter expelindo um grupo de pessoas fazendo isso e se aproveitando daquele sistema e expelindo pessoas que efetivamente têm origem indígena no Canadá. Então algo aí bem interessante, revoltante, mas bem interessante para assistir. A gente tem o Dan Snow com History Hit, que é um que eu tenho falado bastante aqui também, falando, ele fala de questões, de episódios históricos aqui, ele fala sobre a Coreia do Norte, como é que é lá dentro, bem interessante, é uma jornalista que, uma das poucas jornalistas que é aprovada para ficar lá e ela comentando sobre como é que é a dinâmica lá dentro e aí dá um pouco da história de como é que a Coreia do Norte chegou onde está hoje, está Inside North Korea. E por último aqui a gente tem, esse daqui vocês vão achar o mais bizarro, acho que esse daqui é o mais bizarro que eu já indiquei, é o ICMI, em case you missed it, que fala de questões culturais, online e tal, e esse daqui, não o começo do podcast, mas da metade para o final, se não me engano, do segundo terço, do primeiro terço para o final, ela fala ali de um ataque a gás que teve numa convenção de furry, eu não sei se todo mundo sabe o que é furry, furry é a galera que acaba assumindo uma outra persona e se vestindo de bichinho, procura furry, F-U-R-R-Y na internet que você vai encontrar qual é. E eles recebem um hate online, eles recebem um ódio gratuito, sem noção, e basicamente aqui, a gente tem ali o impacto que tem de basicamente eles terem passado por um ataque terrorista durante uma convenção, e a forma como o mundo recebe aquilo de forma ha-ha, riri, que engraçadinho e tal, machucando gente, ferindo gente, o quanto de irresponsabilidade e falta de respeito que se tem, por causa deles terem conduta diferente social, e naquele momento, é como se fosse um cosplayer, basicamente eles estão fantasiados, assumindo uma outra pessoa durante aquele momento, é como se teatro fosse criminalizado e tratado como algo absurdo, sabe? É como se fosse discriminado, sabe? Então, assim, isso daqui dá uma... Eu não sei, eu gostei da questão de olhar para aquilo ali e ver o quão desumano a gente consegue ser com situações que não tem qualquer motivação, o fato do Joãozinho, Carlinha se vestirem de raposa, ou coelho, ou gato, afeta em zero negativamente a sua vida, certo? É dicas de passagem, o máximo que acontece é ser um pouco fofo, sabe? Então, assim, é algo aí que... Uma discussão interessante sobre a falta de humanidade sem qualquer motivação, sabe? Que a gente vê nesse tipo de situação. E por hoje, ficamos por aqui, tá? Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o meu detalhe, precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, não é sempre latindo dúvida. Um beijo para todo mundo e nos vemos nas análises no final de semana. Eu vou ver agora qual é a questão aqui com a Zemp. Valeu galera, beijão!